O Centro Cultural dos Povos da Amazônia está localizado na Zona Sul de Manaus, próximo ao Porto das Lages, onde pode ser contemplado o encontro das águas do Rio Negro e Solimões, próximo também ao Distrito Industrial de Manaus. O espaço é um centro cultural administrado pela Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas que disponibiliza aos visitantes uma estrutura para eventos, pesquisa, exposições e visitação para o público em geral. Para atender eventos, dispomos de um auditório para 100 pessoas, uma sala para até 200 lugares e um hall para jantares, feiras e apresentações, além de uma arena com capacidade para 17 mil pessoas. Uma das principais exposições que o Centro Cultural possui é a exposição permanente Os Filhos de Nossa Terra, única no Brasil, que traz a obra de Felipe Ledstein, peruano com descendência sueca, que através da técnica de hiperrealismo, retratou as etnias das Américas em suas esculturas em fibra de vidro. O Museu Homem do Norte abriga diversas salas de exposições e também o Cinema Silvino Santos, em homenagem ao português que registrou as primeiras imagens da Amazônia. A pesquisa é um viés importante do Centro Cultural, que pode ser atendido na Biblioteca Arthur Reis com temáticas divididas em política, economia e geografia da Amazônia. E a Biblioteca Mário Piranga Monteiro, com temas como folclore, história e cultura amazônica. Temos ainda a Biblioteca Virtual, que atende às pesquisas online com acervos sobre a Amazônia e seus povos. Esse rico acervo é frequentemente consultado em diversos níveis de pesquisa. Estudantes interessados em nossa cultura, realizando seus mestrados e doutorados, são recebidos tanto presencialmente quanto virtualmente. O Centro Cultural recebe mensalmente mais de 600 pessoas em visitações escolares, turismo nacional e internacional, que através de visitas mediadas por monitores bilíngues, conhecem um pouco mais das maravilhas da Amazônia, de seu povo e cultura. Legenda Adriana Zanotto